Olá pessoal do YouTube, eu sou a Priscila, no vídeo de hoje estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA V pra gente então dar uma olhada espionada em mais um mod louco aqui, bem louco e empolgante e cara, esse mod aqui, ele meio que vai adicionando no jogo, tipo, uma moto do futuro uma moto, sei lá cara, moderna, um negócio esquisito, mas eu achei muito interessante, tá? Vocês vão ver, mano, não sei falar essa coisa direito, né? Priscila não sabe, mano, tá aprendendo a fazer vídeo agora vamos lá, vou pegar aqui a motozinha, tá? Ela vai substituir o Hydra, nossa, então no caso é um avião vocês vão ver, tá? Deixa eu pegar aqui, mano, agora deixa eu achar onde tá o Hydra aqui, que eu não faço ideia e obviamente vai ter na descrição o link pra quem quiser baixar e vou deixar também todas as informações do autor do mod, tá? Cadê isso aqui, mano? Olha ele aqui, cara, ele aqui, hein? Oxi, olha, vamos lá, vamos é, colocar aqui, aqui, né? É, pra evitar problemas, né? Priscila pilotando, então olha aqui, cara, olha como é bonitinho, parece uma moto, né? Eu acho que a ideia é uma moto do futuro, cara um negócio bem louco e quando a gente anda nela, pilota ela, sei lá, é muito da hora, galera, é muito da hora vocês vão ver, tá? É bem legal, cara, é muito bem feito, mano, na moral, é muito cheio de detalhes olha o painel aqui, cara, é cada detalhezinho que o cara colocou aqui, olha, e tem esse mesmo mod pro GTA San Andres eu vou trazer pra vocês em breve, tá? Nos próximos vídeos aí e é do mesmo autor, inclusive, é a mesma pessoa que fez pro San Andres e fez também pro GTA 5 cara, eu não tô conseguindo entrar, mano, como é que? Eu tô apertando o F, vai queridão eu não sei, eita gente, eita Giovana, como é que faz agora? É, enter, deixa eu, tá, nem distante tá indo, ó tô apertando o F e não tá indo, opa, ai cara, e agora? Priscila não sabe nem ler também, né? O autor colocou lá explicando como é que subia pra pegar a moto e eu não vi, tem que subir aqui em cima, tá? aí tu fica ali em cima e aperta F, enter, sei lá, qual comando que tu colocou aí no teu teclado, beleza? então, cara, deixa eu subir aqui pela frente porque deu certo, né? Sobe aqui, ó, e aperta F ô querida, é pra apertar uma vez só, beleza, aí já entra, tá vendo? Só é subir em cima por que você não sabe ler, né, as coisas de direito? Baixa as coisas e não presta atenção ó, bem daorinha, cara, ficou a luzinha ali, ó, e deixa eu mudar aqui a cor, ó, e o verdinho ficou da hora, mano cara, eu quero aquela cor da delícia, né? Laranja, cara, como assim tem um laranja, mano? como assim? Que coisa horrorosa! Vamos deixar azulzinho mesmo, cara, azulzinho, azulzinho, ficou bonitinho, né? é muito da hora, galera, olha isso, vamos levantar aqui no modo planar, né? ó, mano, nossa, velho, esse povo fotocular é muito chato, velho nossa, mano, já desativei a polícia, para de mexer o saco eu sou uma pessoa do bem, me larga nossa, velho, esses caras são muito chatos, mano, mas enfim como eu coloquei também invisibilidade, né, do veículo, ainda bem que eu coloquei porque senão eu tinha dado bosta já olha aqui, cara, é basicamente o Hydra, né? tem as armas do Hydra e tal, a jogabilidade também é a mesma tá, cara, eu já tô indo embora, mano, deixa de ser chato, ninguém liga pra você então, tem a mesma jogabilidade do Hydra e tal, o diferencial aqui é o modelo, né? digamos assim, vocês estão ligados nisso já, né? e eu achei muito daorinha, galera, muito bem feito cheios de detalhes ele colocou e tal fica meio que esse foguinho embaixo, tá vendo? do, ó, aqui as armas normais do Hydra, tá? pode fazer aqui na destruição da cidade também, né? que aqui não é nenhum mistério que já tem no vídeo o teleguiado e tal, não guiado e tudo mais, né? ó, vamos andar por aqui cara, eu tô com uma dificuldade imensa pra pilotar isso aqui porque eu tô no teclado e os comandos que tá aqui no teclado padrão é horrível, na minha opinião eu tô, eu tô morrendo deixa eu colocar a vez da primeira pessoa olha que coisa legal, cara, empolgante e bem louca bem louco, né? tipo, então a ideia, tipo, a moto do futuro uma coisa assim, é bem da hora, cara recomendo, hein? baixar e instalar, cara muda o GTA ó é, mano, bem da horinha a velocidade é a mesma coisa enfim, é o Hydra, né? então, não muda muita coisa um jato militar, então é mega rápido ó, vamos dar uma olhadinha aqui que coisa bonitinha parece uma... como eu posso dizer, cara? um pisorinho? sei lá, eu tô tendo essa impressão ou é que algum carro que eu tô me lembrando eu não sei, cara mas tá me parecendo familiar, sabe? o design assim não sei pequenininho, né? aquelas ah, mano, tá ligado aquelas motozinhas elétricas? tá ligado? que não tem marcha? eu acho que é isso, cara olha isso aqui à noite, mano olha como tá bonito fica todo iluminado ó, aquela luzinha ali é, embaixo da motozinha vou chamar moto, tá? tá, ó o aceso ficou muito bonito, cara muito da hora ficou bem iluminado assim, né? em cima do Michael mano, olha aqui, ó tudo ficou nossa, mano esse cara parabéns pra ele, viu? ficou perfeito aqui no GTA V, velho olha isso bem iluminadozinho e tal é o futuro, cara tipo, a galera não fala tanto, né? ó, no futuro a gente vai ver só os carros voando e as motos voando ninguém vai andar mais no chão pode andar também mas, enfim a tendência é que seja, né? a galera fala muito isso mas tá aí, galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo se curtiu, como sempre não esquece de deixar aquele like aquele favorito conferir também todas as informações do autor aqui na descrição e é isso, tá? hoje, com certeza, saiu vídeo sempre são 3, 4 vídeos por dia e a gente se encontra, então no próximo vídeo tchau até o próximo vídeo hoje vai sair vídeo fica ligado aí no canal, tá? tchau 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 tchau